Estamos de volta, são 11 horas e 40 minutos, acabou o festival folclórico e nesse final de tudo aí, a polícia acabou fazendo um balanço para saber como é que foi que aconteceu essas ações realizadas durante o festival. Quem vai trazer as informações para a gente é o nosso correspondente em Parintins, Tadeu de Souza. Coloca na tela a reportagem. Márcia Amaral, agora há pouco aqui na terceira delegacia interativa de Parintins, o delegado titular Bruno Fraga fez uma avaliação das operações relacionadas ao festival folclórico de Parintins, a ação da polícia durante o 50º festival folclórico de Parintins. Um detalhe importante, duas grandes operações foram realizadas aqui, mais de 30 mandatos foram cumpridos aqui e é claro, mais de 17 pessoas foram presas nas operações realizadas aqui no município de Parintins. Vamos ouvir o delegado Bruno Fraga. Nós fizemos um trabalho preventivo cumprido cerca de 30 mandatos de busca e apreensão uma semana antes do festival, realizamos uma operação que deflagrou a prisão de 16 pessoas aqui no município de Parintins e tivemos aí durante as festividades, com o apoio da polícia militar, ainda uma apresentação de um carro importado, uma BMW, que teria sido furtada do pátio do Detran de Manaus. Conversamos também, Amaral, com a delegada titular da Especializada em Crimes contra Mulher, Criança e Idosos. Nessa especializada, Amaral, uma boa notícia, nenhuma apresentação de violência doméstica. A delegada dá mais detalhes. Foi um dos festivais mais tranquilos, nós não tivemos nenhum flagrante de violência doméstica, os menores, nós só tivemos dois bloques menores envolvidos com ato fracional de menor potencial ofensivo, tivemos menores envolvidos com tráfico, mas como usuário, como na posse de substâncias de uma paciente. Então foi um festival bem tranquilo. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu. Foi um festival tranquilo porque houve toda uma preparação prévia, né? Um trabalho incessante aí da polícia, das investigações, ainda bem, que fez um trabalho conjunto ali para atirar muita gente que estava ali pensando já no mal de circulação, fazendo apreensões, apreenderam drogas, armas e prenderam pessoas também. Tem mais notícias vindo lá de Parintins, né, Amaral? Pois é, o barco Coronel Tavares, que vinha de Parintins e acabou batendo em um tronco ali nas proximidades do Lago do Puraquecuaro. O destino desse barco era o porto de Manaus. Ele fazia o transporte de passageiros de Parintins aqui para a capital. E pelas fotografias a gente observa o trabalho de remoção dos passageiros. Foi necessário fazer o transbordo desses passageiros para uma outra embarcação. O que é que aconteceu? Ao bater em um tronco, parte do casco dessa embarcação, do barco Coronel Tavares, acabou avariada. E aí essa avaria fez com que uma grande quantidade de água entrasse e as bombas que fazem a retirada dessa água não estavam dando conta do que poderia causar aí o naufrágio dessa embarcação. Então foi necessário, os próprios passageiros e o comandante da embarcação acionaram a capitania dos portos e o corpo de bombeiros, que por meio dessa força-tarefa chegou ao local com um barco para fazer a retirada desses passageiros muito rapidamente e depois iniciar os procedimentos para que a embarcação não fosse a pique, para que a embarcação não naufragasse. É um susto para quem vem de Parintins e acaba passando por uma situação como essa, viu, Márcio Alasmar? Uma situação complicada. E nesse período, principalmente nesse período em que o rio está muito cheio e que começa a acontecer a virada das águas nas cabeceiras do Solimões, que é de onde vem grande quantidade, mas muita quantidade de tronco baixando, é preciso redobrar a atenção na navegação. Olha, é preciso ter muito cuidado mesmo. Mas às vezes, mesmo tendo experiência e cuidado, não dá para o comandante se livrar de uma situação como essa. Porque às vezes, Márcio Alasmar, aquilo que parece um tronquinho de nada, esconde um problema enorme e quando bate no casco, a velocidade, a correnteza, toda essa combinação acaba causando enormes avarias. Ainda bem, ainda bem que deu para fazer o transbordo desses passageiros. Era dia e foi, assim, uma ação conjunta nas proximidades da capital que ainda ajuda mais a ter um socorro imediato. E essas pessoas conseguiram ser resgatadas. Olha só essas imagens, né? Olha só as imagens. O pessoal ali apavorado, se jogou dentro d'água com medo, né? É um negócio complicado, né? Você saber que o barco está indo a pique, que o barco está naufragando. E o pessoal foi trazido para o porto aqui de Manaus, para o Rodway, nessa outra embarcação. Acabaram de chegar, acabaram de chegar ali no porto. Ainda bem que todos estão bem e que foi feita essa força-tarefa aí. Daqui a pouco vão ser usadas bombas para fazer a retirada dessa água mais rapidamente. Tentar corrigir ali o buraco que abriu no casco da embarcação para que ela passe por uma manutenção. Que susto, Márcio Alasmar. Olha, eu passei um susto desse, viu, Amaral? Tinha 13 anos de idade, indo para Santo Antônio do Içala, onde as minhas raízes estão, lá com a minha vozita. Eu acho que é perto. Com a família bem pertinho. Cinco dias de barco, no Calha Norte, só a família indo lá, com o tio Antônio lá, no comando lá. E o prático, né? Que é aquele cara... Quem era que estava no comando? Tio Antônio, Antônio, tio Antônio, tio Tonho. Quando, de repente, é uma barulheira, tu conhece a mamãe, né, Amaral? A mamãe faz um escândalo danado, passaram por cima de um tronco, também, só que era noite. Imagina o escândalo, aí lá vai o tio Antônio passando. Eu falo, tio Antônio, acorda e a mamãe que está para a frada. Eu vou acudir tua mãe, eu vou acudir o barco. A gente está correndo o risco de todo mundo ir para o fundo. Quer dizer, foi um susto danado, graças a Deus, que não machucou o casco, não quebrou nada lá embaixo, foi só um susto. Mas é um barulho horrível. Eu faço ideia do que essas pessoas passaram, viu? Porque essa viagem foi inesquecível. Nunca mais eu entrei no barco do tio Antônio, de novo, depois desse susto todo. São 11 horas e 46 minutos, a gente vai trazer mais informações dessa vez, Amaral. Mais uma apreensão de drogas, também em uma embarcação. Foram cerca de 30 quilos de drogas que foram apreendidos em uma embarcação que vinha de Tabatinga. Ninguém foi preso. E segundo a polícia, a droga podia valer, pelo menos aí, chegou a valer meio milhão de reais. Olha quanto dinheiro coloca na tela para mim. Foi através de denúncia anônima que os policiais da Força Tática abordaram o barco Voyage 5, que vinha do município de Tabatinga e iria desembarcar no porto de Manaus, no centro. Ao chegar no barco, foi encontrada no primeiro piso, no passadiço, um saco de estopa, com essa quantidade de entorpecente, conforme a denúncia já tinha chegado para a gente. Cerca de 30 quilos de substâncias, que podem ser cocaína, foram apreendidos. A polícia ainda disse que a droga pode custar até 500 mil reais. Cerca de 120 tripulantes estavam na embarcação no momento da abordagem. No entanto, ninguém foi preso. A droga foi encaminhada para o 24º DIP e, em seguida, levada à justiça para ser incinerada. 120 tripulantes, é o que diz aí o nosso repórter, 120 pessoas estavam no barco. Ninguém foi preso e essa droga foi parar. E como? Foi voando? Alguém botou essa droga aí dentro e, com certeza, quem colocou a droga dentro da embarcação estava entre essas pessoas, porque a droga não vai aparecer do nada dentro da embarcação. E aí a gente traz esse balanço aí, onde as drogas foram apreendidas, ninguém foi preso. Não sei como é que vai ser investigado aí, porque o cabra que botou a droga lá dentro deve ter espirulitado nessa altura do campeonato. Viu, Amaral? É, exatamente. Na verdade, Márcia Lasmão, o que acontece? Existem diversas maneiras de fazer o transporte da droga que vem da fronteira. E como você percebeu, essa aqui também já é uma embalagem clássica da cocaína proveniente dos cartéis colombianos. Essa cocaína, apesar de ser remetida para a capital amazonense de cartéis colombianos, ela não é produzida na Colômbia. Ela é produzida em território peruano. Aliás, inúmeros pontos de produção de cocaína são identificados, mas não podem ser combatidos. Ou seja, a polícia federal brasileira, o exército brasileiro tem o mapeamento desses pontos onde essa droga é produzida, mas não pode fazer nada, porque isso depende de uma ação internacional, de uma ação binacional entre Brasil e Peru para a destruição dessas fábricas que acontecem em plena selva amazônica. Então, a droga que vem de cartéis colombianos é produzida no Peru. E, Marcia Lasmar, aquilo que você ficou se perguntando, mas como? 120 pessoas dentro da embarcação, essas 120, alguém era o proprietário dessa droga? Não é bem assim. Existe uma série de maneiras que o tráfico de drogas utiliza para remeter o entorpecente da fronteira até a capital. E não necessariamente é usada a figura da mula para fazer o transporte da droga. É interessante a gente entender isso, Marcia Lasmar. Essas pessoas, ela envia dentro de botijas de gás, dentro de garrafas PET de refrigerante, diluídas, coladas em páginas de livros e jornais, enfim. É uma infinidade de maneiras. Dentre elas, está essa aqui, que é aquela droga que vem em uma embalagem acima de qualquer suspeito, jogada ali dentro do porão de um barco, mas que a figura do receptador sabe como identificá-la. Sabe como identificá-la aqui no porto de Manaus. E, dessa maneira, o que acontece no momento em que eles mandam a droga sem acompanhante? Eles evitam a prisão dessa pessoa, da figura da mula, mas, principalmente, o risco da mula delatar quem entregou a droga lá em Tabatinga. Isso acontece muito. Então, é uma das maneiras, mas o que, por exemplo, o que a gente pode tirar de positivo disso aqui? Que poderia ter desencadeado uma investigação maior. É porque a polícia militar, ela tem a função de prender e não de investigar e, por isso, fez a prisão e retirou o entorpecente. Mas, ao momento que fosse identificada essa droga dentro do barco, esperasse. Esperasse chegar no porto de Manaus e fizesse o monitoramento. Por meio desse monitoramento, a figura do receptador, com certeza, ia pegar esse saco de estopo, porque ele sabia que ali estavam pelo menos 500 mil reais em entorpecentes. Isso é um prejuízo enorme. E aí, é nessa hora que, agindo com inteligência, a gente não fala com inteligência simplesmente a inteligência do ser humano. Mas é o procedimento. É o procedimento que a polícia tem no momento em que age com a inteligência. Se teria em mãos as pessoas a figura do receptador aqui na capital. Então, Marcelo Asmar, acontece e muito e muito da droga vir desacompanhada da fronteira até aqui. Como te falei, é uma maneira de evitar que a mula seja presa e que ela acabe delatando um esquema muito maior. Agora, você falou uma coisa certa. Tem que ter um trabalho conjunto com as polícias para poder se localizar. O barco está vindo, vai passar aqui pelo Brasil. Está vindo de lá do Peru, sei lá de onde, vai passar aqui pelo Brasil. Tem que ter uma fiscalização ali também, sei lá, de alguma polícia brasileira para poder trazer essa segurança e evitar que entre essa droga aí aqui no Brasil. Mas, felizmente, a droga foi apreendida. dos males, o menor, pelo menos essa quantidade toda de droga aí, não vai circular aí pela cidade para ocasionar mortes, como por exemplo essa que a gente vai trazer agora. Na noite desta terça-feira, um idoso foi encontrado morto na casa dele, onde ele morava no São Jorge. E aí, o que foi que aconteceu? Na Zona Oeste, a polícia disse que o local onde o idoso foi encontrado era um local de uso e de venda, era uma boca ali de drogas. Imagine só você. É o que a gente vai ver agora, coloca na tela. O corpo de Elias Andrade Salles, de 65 anos, foi encontrado por volta das 6 horas da tarde. Foi o sobrinho da vítima que achou o tio. Dabe conta que viu um homem sair da casa de Elias momentos antes da ocorrência. O cara sai aí de dentro, todo sujo, todo suado, certo? Aí a gente ensinou, é, o que é que tu tá fazendo aí dentro? Aí ele, não, não, eu tô aqui, eu tô aqui, só não sei o que, não sei o que. Ele tava todo doido, certo? Aí tava eu e os irmãos quatro comigo, aí pegaram ele ainda, seguraram, mas ele se bateu todo, aí ele escapou e ele correu pra ele. Apesar do depoimento de Davi, o Instituto Médico Legal afirma que o corpo não apresentava sinais de violência. Só a perícia poderá concluir se Elias morreu de causas naturais ou foi assassinado. A polícia que realiza o patrulhamento na área afirma que a casa da vítima era usada como ponto de venda e consumo de drogas. Onde o seu próprio sobrinho aí já foi pego, né, consumindo droga aí, crack, com outros elementos aí dentro dessa casa. Policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestros estiveram no local, mas só prosseguirão com as investigações após o laudo do IML. Pois é, aí é só o laudo do Instituto Médico Legal que vai apurar realmente quais foram as causas do óbvio do idoso e ainda aí a polícia investigando junto pra saber se houve realmente essa terceira, essa outra pessoa aí, de acordo que o sobrinho acabou relatando que disse que viu, né, e a polícia que vai investigar pra saber, afinal de contas, se ele morreu por causas naturais ou se morreu porque foi morto, foi assassinado. É importante dizer que na hora ali, no momento em que acontece ali a primeira perícia, a própria polícia já faz uma primeira análise do corpo pra saber se tem perfuração de bala, se tem algum sinal de asfixia, de espancamento, pra poder seguir o rumo das investigações e nada disso foi encontrado no corpo do idoso, Amaral. A terceira hipótese, meu amigo, é overdose. Você sabia disso? Tá falando aqui de um ponto de venda de droga, de uma boca de fumo, onde existe também um consumo intenso de entorpecente. A pessoa não tá só vendendo ali, não. Essa figura da pessoa que foi vista, que saiu dali suado, de repente estava consumindo drogas. Ah, mas é idoso, Amaral. Idoso também consome droga, pra você entender. E consome não é pouco, não. Isso é um problema que tá desde o pequeno, desde o menor até o mais idoso. É um problema crônico. Então, o que pode ter acontecido? Uma overdose. Estavam os dois ali usando drogas, de repente o idoso passou mal, teve um piripá, que o outro, com medo, acabou correndo suado, né, naquelas circunstâncias. Então, o que vai realmente comprovar isso? É o lado da perícia. Principalmente aponta pra isso causas naturais, até duvido, né, Marcelo Asmar. Tendo em vista as circunstâncias, o local, né, a localização, acho muito difícil. Teve alguma coisa que desencadeou essa morte, pode ter sido realmente o consumo de entorpecentes. A gente aponta pra isso exatamente que tratava-se de um ponto, de uma boca de fumo, de um ponto de venda de entorpecentes. Uma situação bastante complicada, né? Bastante complicada. O tráfico de drogas, pra você entender, é por isso que a gente tenta aqui, de alguma maneira, combater e combater como? Conclamando, convocando as comunidades a denunciar esse tipo de crime. Porque o resultado dele é esse aqui. É a mazela social, sabe? É a pessoa morrer nessas condições, condições subhumanas. Vítima mesmo, vítima de uma necessidade. Porque o dependente químico, ele vê no entorpecente algo que mate a fome dele. É como quando você tá com fome aí na sua casa, você sente aquela necessidade. É muito parecido com o que ele sente. Imagina você com sede. É muito parecido com o que ele sente. E isso é resultado desse tráfico de drogas que, enfim, intensifica e precisa ser combatido. É por isso que a gente insiste tanto, mas tanto, no combate ao tráfico de drogas. São 11 horas e 56 minutos. Tá pronta, Marcia Lasmar, pra trazer a dica pra gente, diretor? Marcinha, correndo com tudo, trazendo o recado pra você que nos acompanha. Marcia. Amaral, deixa comigo. Gente, olha só. Sabe aquelas promessas de fim de ano, de perder peso? Pois é, a gente já tá em julho, já começou a segunda metade do ano e você ainda não perdeu peso? Quer emagrecer de maneira rápida e fácil com a linha Lipomax? Agora é possível. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu sempre tive problema com alimentação. No último ano, eu engordei mais de 10 quilos. Eu comecei a malhar, só que não tava dando resultado tanto quanto eu queria. Até que uma amiga minha me apresentou o Lipomax. Eu comecei a tomar os comprimidos e também o shake, substituindo algumas refeições. Consegui emagrecer e hoje eu tô no peso ideal que eu tanto queria. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para obter melhores resultados, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. A linha Lipomax está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Já já, depois do intervalo, tem a comunidade na tela do agora. As informações vêm do Cidade de Deus, onde obras da Seminf, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, começaram, mas ficaram pela metade, como a gente acompanha nas imagens e trata em detalhes já já. Legenda Adriana Zanotto